Qual é o tamanho, o peso que tem para um desempenho negativo? Nove desfalques e ainda mais no final de semana que você perde um referencial que foi o Thiago Maia agora definitivamente. Pois é, eu não gosto muito de ficar me apoiando em algumas situações que acontecem, que elas são um pouco previsíveis, mas eu considero de dois a três jogadores de um jogo para outro, de dois a três jogadores uma circunstância normal até, num time encaixado, num time encaixado, mas realmente, por uma coincidência, aconteceu que vários jogadores ficaram de fora numa mesma situação, então, isso pesou um pouquinho, sem dúvida, mas, infelizmente, com o calendário, para você ter uma ideia, nós vamos jogar com uma semana de folga daqui a um mês, não é isso? Daqui a um mês nós vamos jogar com uma semana de folga, então, é só conversa e recuperação física, praticamente, depois dos jogos.